Pra quem não sabia cozinhar Preparou a mesa do jantar E a música que ela gostava Você fez questão de colocar Pra tocar Quase que me convenceu Mas na hora de fazer amor Você não é ela Você tenta se esforçar Mas não faz do jeito dela Adilson, atualização Me desculpa, eu travei o que eu falei Desconsidera A novela acabou Chega de fazer amor Pensando nela Pra quem não sabia cozinhar Preparou a mesa do jantar E a música que ela gostava Você fez questão de colocar Pra tocar Quase que me convenceu Mas na hora de fazer amor Você não é ela Você tenta se esforçar Mas não faz do jeito dela Mas não faz do jeito dela Me desculpa, eu travei o que eu falei Desconsidera A novela acabou A novela acabou Chega de fazer amor Pensando nela Você não é ela Você não é ela Você não é ela Você tenta se esforçar Mas não faz do jeito dela Me desculpa Desculpa, eu travei o que eu falei Desconsidera A novela acabou Chega de fazer amor Pensando nela Chega de fazer amor Chega de fazer amor Chega de fazer amor Chega de fazer amor Chega de fazer amor